Aqui pra gente fazer a nossa próxima missão Tô colocando algumas coisas aqui, a gente não sabe o que a gente vai ter que fazer, então né A gente tem que dar uma adiantada Cápsula de lampejo, é muito boa essa aqui, tá É aquela que ativa aquele... Aquela iluminescência lá pra atordoar o monstro Um monte de fumaça venenosa Missão Uma iluminação a gente não usa, a gente não é balístico Beleza Poção Fatalizador, imunizador, energético A gente já tem Armadilha de choque Deixa quieto aqui, senão depois a gente quer fazer Um outro tipo de armadilha Eu pelo menos ainda quero outro tipo de armadilha Eu quero uma armadilha de poço Precisa de que esse daqui? Precisa de rede Eu tenho rede Precisa de rede e mais o que? Chave de armadilha Eu tenho os dois É rede, rede, rede mesmo? Quem tem de aranha Onde quer fazer a rede? Tem falando aqui? Não Não, não tem Que munição Pálvora, pólvora, pólvora Rede Então Beleza galera A gente vai finalizando aqui A gente vai Já Finalizou o vídeo galera Valeu aí Porque tá assistindo aí Obrigado, um abraço Tchau Mentira Quem souber Como faz rede aí Dá um toque Porque eu tenho T de aranha aqui Só que até agora não sei como faz Essa bagaça de rede Aqui ó T de aranha Provavelmente deve ser com isso Mas não sei Beleza A gente tá com um novo item aqui Não sei se vocês perceberam Tô com uma espada de escudo aqui Eu tava com um de um outro monstro Esse daqui é um pouco melhor Tá com paralisia Mudei algumas peças da armadura Coloquei os braços e a cintura do Ajanath Que ele tem resistência a fogo Pra gente ficar bem preparado mesmo Porque eu não sei o que a gente tem que fazer Então vamos seguir A gente tem que ir pra cá Pra base de pesquisa Porque a gente parece que vai pegar alguma coisa Vai voar Não entendi muito bem Que a comandante lá da primeira frota Ou da segunda frota Eu não lembro bem Que ela tinha falado pra gente Então vamos seguir lá Porque a gente tem que ver O que ela vai querer fazer E eu não sei Lembrando galera Quem não tá inscrito Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos As novas versões que vão lançar Já vi que tem uma confirmada aí Do Rio aqui pro Monster Hunter Quero só ver isso Street Fighter misturado com Monster Hunter Deve ser um negócio diferente E os novos vídeos que vai ter Sempre o lançamento aqui Do Monster Hunter todo dia galera Beleza? Então não deixa de se inscrever E dar aquele like legal no vídeo Valeu? Vamos continuar aqui É a terceira Falei primeira Segunda É a terceira Vale putrefato Tô pronto Peguei tudo que tinha que pegar Não sei o que vai ter lá Peguei antito Nutriente Energético Peguei tudo Agora quero que preste muita atenção Quando eu estive lá embaixo Refleita bastante Por quê? O que é o Vale putrefato? É putrefato Como ele se conecta A os planaltos coralinos Bom, então Lá vamos nós É bem brisa o que ela quer Sei lá Eu não entendi muito bem Mas Espero que a gente esteja no nível Porque eu não sei se vocês viram A armadura lançou outro nível de raridade já Nível máximo agora nível 5 Só que não tem E tem nenhum de uma arma disponível Pra gente estar fazendo Então a gente tem que dar uma seguida Por enquanto eu tô com essa espada Nível 3 de raridade Entendeu? Está complicado Não gosto da face não Achar item aqui nesse jogo Que aqui é bem complicado Lembrando que as investigações Algumas investigações Te dão uns itens Que você não ganha na luta Tá? Quando você faz alguma caçada Tem itens que você não ganha na caçada Você ganha na investigação Que também contém itens Que você ganha na captura Que você não ganha na investigação Se você quer um item mais raro Assim Provavelmente se você não ganhou na caçada Tá tentando fazer Você tenta a captura Normalmente você ganha Porque ele tá vivo o bicho Entendeu? Pode ser que você ganhe algum outro item Você ganha menos item Porque ele tá vivo Logicamente Mas alguns itens são diferentes Entendeu? Do próprio monstro Então eu aconselho fazer a captura também Interessante E fomos Será que ele vai mostrar a gente? Mesmo na cutscene? Porque normalmente Quando a gente vai atualizando roupas Ele tem que atualizar Na cutscene Mas acho que não vai mostrar a gente não Estamos descendo Aos poços Aos poços Para o trefato Acho que é isso Que ele tinha falado Vale para o trefato Caraca, mano Esse jogo é muito bom Ele atualiza o nosso personagem Ao esquema de De cutscene, mano Muito louco isso Olha a gente aí Grande rirros Caraca, mano Que pedra é essa que me deu? Que pedra é essa que me deu? Quando tiver dúvida Queime Parece que aqui tem algum Solta alguma tipo de substância Entendeu? Inflamável Não sei Porque uma pedra, né? Não tem como Ah, podia Aquele bicho podia estar aqui, né? Para ele pegar Aviste um grande rirros Beleza Vou ter que matar um Certeza Porque só avistar É uma coisa Mas eu não vou só avistar Investiga o vale putrefato Vamos seguir, então E a gente vai matar Esse grande rirros aí Porque eu nunca só vejo E deixo por isso mesmo Ou eu tenho que pegar Ou eu tenho que matar Não sei porquê É... É força de vontade Chegamos Vale putrefato Caraca, tio Outro ambiente É, bem putrefato mesmo Só tem bicho morto aqui Ó, dá até pra ver Outros bichos caindo Aqui, qual Ah, qual o problema Nesse lugar? Mestre, terceira frota Colou para tomarmos cuidado Com o Eflúvio Parece qualquer monstro Enorque entra em contato Com Não entendi Só arrumando o microfone Tá, se deu alguma interferência Perdão Um lugarzinho Meio Zoado Basicamente Um cemitério Isso Cara, local novo Coisas novas Sempre pegando itens O que é isso aqui Na minha frente? Já? Rapidão, né? Parece que esse bicho Que a gente vai lutar contra É tipo um Carneceiro Alguma coisa do tipo Ah não, mano O que é isso? Um rugã? Cheio de espinho Que bagaça é essa? Caraca, mano É no estilo do próprio Só que é outro monstro Mano, não pediu para eu achar outro bicho? A bicho é um grande gravos Não podemos produzir mais expedições Filha da mãe Enquanto Aquele Hã? Deu jeito naquela coisa para Garotinha, você tá ficando louca? Quer que eu faço o que com isso daí? Cara, eu prefiro continuar depois Ou quer tentar? Mano, não Não, não Pera aí Ha! Eu vou continuar depois Não dá O bicho é pura defesa, mano Olha isso Eu tiro 10 a cada ataque Deixa eu tentar outra coisa Pera aí Fazendo testes Vamos reforçar Reforçar Vamos reforçar Estou reforçando a espada Vamos reforçar Reforçar Aê Só que tem que acertar ele Não adianta ficar reforçando assim Agora vai Não adiantou nada Uh! Esquece, meu garotinho Depois a gente luta com esse monstro Vamos morrer Vamos só vazar Vamos vazar Vamos vazar para aquele lado Só vazar Não dá Não tem como O bicho aqui é É pesado Vocês viram, né? Eu tô batendo com uma espada boa Que eu tô usando Tiro 10 a cada ataque Não dá água No momento não dá, não Opa! Caralho Não, é isso Vem me pegar Não Valeu Agora você não é de pé Isso Uh! Outra hora a gente Eu mostro como é que luta contra ele Depois que eu aprender Porque agora não dá, não Senão a gente ia pegar esse vídeo aqui Ia ser um vídeo de 3 horas E eu tentando matar esse bicho Sem a certeza de conseguir Adobando o nome O bicho é esse? Uma aranha Não, daí tem Onde é que tá esse bichinho? Ah, é do próprio aqui Que a gente acabou de pegar Só não procura A gente tá voltando Pra base Peraí, estão voltando? A gente deu uma volta? Ah, damos uma volta Vamos seguir aqui pra cá Vamos ver se a gente acha Alguma outra coisa Tem outro nível Pelo que eu tô entendendo ali Vamos ver se a gente consegue Chegar a esse outro nível Procurar esse outro monstro Vocês viram aqui lá, né? É que lá a movimentação dele Pra quem conhece Parece a do Urugan É quase igual Só que tem espinhos nas costas Ele tem até o queixão e tal Igualzinha Então só por isso já é difícil Opa Dá pra pegar item de bicho morto? Oi, que legal Um só, né? Eu não consegui pegar mais com isso Garotinhos Bicho meio forte, né? Toma Fugindo Pegar itens Mano, esse bicho tão... Sacanagem Vai, mestre Derruba ele Carne crua Basicamente se me dar só isso Opa Veneno Quase Aqui só tem um monte de... Bagação Missão de tocha Não, tem que ir Não dá pra recarregar Bom, cadê esse ser? Achamos Eu vou bem louco, né? Porque eu nem afiei a espada Opa Estilo trovão, né? Que legal Tem muita fraqueza Contra esse dicho Ele tem fraqueza Ele tem fraqueza até Tô tirando 44 no ataque 43 43 Vou carregar Segura Bzinho E dá aquela combada Você tá carregando a espada Depois se aperta L, T e B Você dá uma carregada de paradisinha na espada Assim, ó Ó lá, carregou, viu? Ah, caraca, mano Não quero morrer não Morri Cusão do caralho Vou matar você, mano Vou seguir você até o fim do mundo Vou atrás de você Uh Vamos lá Vamos pra mais rápido Vamos marcar esse bicho Senão a gente vai acabar se perdendo O outro tá vindo pra cá também Não Isso Não, garotão Esse Aí Faz as honras Pelo menos a espada tá carregada ainda Pra gente usar o poder dela Pra gente tentar de primeira já Já pegar aquele bicho Legal, a gente não tem ração feita Muito bom Que lado é? Pra lá Aí De novo Os níveis daquele monstro lá São tipo Trovão também Pelo que eu entendi Paralisia na verdade Raio não Me dá uma porrada no nada Qual é o ambiente? Tô soltando alguma substância Esse lugar aqui tá Tá me fazendo perder vida Super diferentão Super diferentão esse lugar Sério Eu não sei o que que é isso Pedra de fogo Tô atirando pedra de fogo Que eu tinha Mano, deixa ele vir aqui Que ele vai tomar uma fuça Você vai ver Ó Isso, vem Vem Segura essa merda Segura Ah, garotinho Tá carregada a minha espada Não quero morrer Mais uma Carregadona Vai Nossa 91 Garotinho Carregar de novo Ou não Toma lá Mais uma Ah Mal zoado O próprio ambiente Tira a vida Nossa Vai fugir Pega aqui Acertar o combão com essa espada aqui É coisa Nígão alto Difícil Fazer aqui Carregadinha Pra gente carregar nossa espada Segura Bzinho Ele dá o combão Depois fica apertando Ai, ai, ai Paralisia Ah não, mano Vai atrás do mestre Cara, eu preciso carregar minha vida Não, garotinho Guarda esse negócio Mano, é muito difícil, mano No ambiente Ele tira a vida De mim Ah, lascou Ah, vai no porrada mesmo Vai de novo Vai meter O raio nele Torvão Paralisia Quer dizer Acho que ele não é raio não Ai, o azul Ah Ah Droga Levanta Vai mestre Traz pra mim Aê Ó, tá vermelhaço Vou descer nele já O negócio Que ideia, né A gente não para de mexer o saco Ah não, mano Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Vai fugir Vai fugir Fugir Eu tenho algum item pra cá Tinha visto algum item aqui Não tem Vou vazar Caraca, o tio subiu aqui Caramba Como é que eu subo Ó, é aqui Não tem como subir Não, não tem Nossa, não tem como subir Que dá a volta em algum lugar Será Eu acho que é isso mesmo Brutão Sai Vou descer o cacetada nele Tá envenenado Opa Quase ok Vai que tá carregadão Segura essa daqui, ó Hum Nossa senhora Quanto poder União poderosa Carrega de novo Sai, sai, sai Sai Oxê, caraca Ah, que legal que eu fiz isso Bem esperto mesmo É, dá tempo mesmo pra fazer isso Ah, não Sai Sai, sai, sai Só vai Mano Ah Ah É, dá tempo pra fazer isso 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 Toma aqui então, ó Vai, meu querido Vai, vai, vai Tá ligando no outro nível já Tá fugindo Deixa ele fugir, vou cantar um item Ah, não, mano, sai Não vai ficar me atrapalhando, não Vai se lascar, tio, esses bichinhos chatos Vai, mano, vai Vai, tio, pra você ficar espertão Pra ele tá tentando derrubar a gente segura a LT, tá, galera Não solta não Explode devagarzinho agora Aê Já desce metendo porrada de novo Vai Agora carrega Carrega, tio Vai Enfiar esse negócio Mostra isso aqui Isso aqui aumenta a vida, tá Ah, ele tá dormindo, né Bom, cara, que você tá dormindo Minha estratégia Maravilhosa Vou acordar com você com meu despertador especial Tomatei, garotão Ah, não O bichão tá vindo pra cá Ah, tá Virei no mapa Porque o outro grandão tá vindo pra cá Ah, tá aqui sim, garotinho Você morreu Minha bombinha Aê Hã? Ele quer que eu mate aquele bichão? Cássio Radoban Não dá Agora não dá Agora no nível que eu tô Não dá não, mano Não tem condição Ela viste um grande E cássio Um bichão daquele Voltar pro acampamento Voltamos Usam correntes Para o ar reproduzir Você não pode fazer isso agora Colete e suplementar Termine a especial E volte para a base Com itens que você coletou Ufa Pensei que ele ia dar algum problema Tipo, expedição não concluída Ou algo do tipo Nossa, mano Sério, não dá Não tem como Matar aquele bicho agora Não dá, entendeu A gente tem que Ver alguma outra forma Ela tinha falado Quando eu tava conversando Que não precisava Necessariamente Lutar contra aquele monstro Ele é muito Ele tá no nível muito alto Vocês viram, né Quando eu fui fazer o teste lá Fui dar umas cacetadas Nele, tirei 10 de vida, mano No modo mais forte da espada Precisa de uma raridade 4 No mínimo Porque a raridade 4 Pelo menos deve perfurar Aquele negócio A raridade 3 Nem chega a esse ponto Oxe, senhora A gente não deixa nem ela Parecer Não, não vou ler Que isso Ah, tá São vestígios Que a gente normalmente Pega nesse spot Estou começando a entender Ela tá há anos ainda Entendendo E tá começando A entender Olha o estado Tranquilos Só preciso de uma espada Melhor Uma armadura Melhor Tudo melhor Uh Isso aí Isso aí galera Conseguimos aqui Completamos a missão Em parte Na verdade Completamos sim Lá Inicialmente Eu pedi pra gente Explorar o local E achar aquele Garras Não pediu pra matar ele Acabou matando ele Do mesmo jeito Só que aquele Outro grandão Que eu tinha falado Que parece com o Urugã Que lá não tem como agora Não tem Vocês viram que eu até tentei Joguei ali um jogo de cintura E tal Dez a cada ataque Máximo que eu tenho Novo serviço disponível Obstáculo Raboldando É Logicamente Agora você possui acesso Ao safari Atacado Safari 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 Essa é nova Mas é aqui Alguma coisa nova Aqui ou não Senão eu vou vazar daqui E aqui não tem Não tem Ferraria Não tem Oficina Quer dizer né Provavelmente não é nada aqui não Abocão de missões Deixa eu ver aqui Ele deve estar no nível 5 Designado Nossa ele é nível 4 é? Caraca Só que Tá em outro nível Na verdade né Não é nível 4 isso daí não Bicho muito forte Missão de entrega Encreica de espinhos Missão de entrega Dizem que as plantas nativas Ah Ajudaria a criar Árvores ancestrais Ah tá Beleza Pra cá não tem mais nada né Garotinha Não É Ainda a gente tem que finalizar Porque aqui é bom Disso né Porque eles deixam em parte A missão aberta ainda Olha lá O site de serviço Ele deixou como uma das missões Que a gente tem lá Vale pro Trefato Acho que a gente já liberou O mapa todo Eu acho A não ser que tenha Alguma coisa mais pra cá Tem água Podia ter né Um lugar aquático Tem mais lugar pra cá também Vamos ver se ele libera Vamos pra oficina Que eu quero ver se lançou Alguma coisa nova Lembrando que a gente tem Tem raridade ainda pra disponibilizar Pra liberar Vamos ver se a gente consegue De alguma forma Aumentar alguma espada Pra ver se a gente consegue Lutar contra aquele bicho Porque se não Eu vou fazer um vídeo Só pra matar ele Um vídeo de duas horas Eu e vocês Matando ele Senão não tem como Aquele cara é muito bom Aquele cara é muito forte Lembrando que ainda tem monstro Que vai vir muito mais forte Que ele hein Caraca Tem o próprio Urugã Ainda que vai aparecer Então provavelmente Vai ter um campo de lava Ainda aí Porque o Urugã Ele é normalmente Desse local Lava, fogo Não sei Vamos ver Não podemos explorar Com um monstro Rolando por aí Você sabe o que tem Que fazer Eu sei garotinha Vou levar você lá Pra você matar ele Você é poderosa Fica dando ordens Garotinha Bem isolada Essa arma Ah não Da hora até Não é da hora Da hora Só pelo capacete Só que é um pássaro Mas ela é bem Ela na verdade Não tem fraqueza Contra fogo Cara Uma ótima armadura Só tem fraqueza Contra água Em Hustle É ótimo E a raridade De nível 3 Só não tem um item Nenhum Pra fazer Glândia de paralisia Deixa eu ver Em questão de melhorar Equipamento Pra ver se liberou Alguma coisa Como tem animal novo Normalmente libera Né Realidade de nível 4 Em questão de paralisia Seria esse daqui É Não tem nada Parece que eu Glândio Rios Aqui mas não Mais nada Caraca tio Se você complica Minha vida Ele é elemento paralisia A gente fica olhando Aqui na parte De paralisia Não Nossa senhora Vocês viram né Tô tentando Meu Deus Mano Tá muito difícil Pra evoluir Pra uma arma nível 4 Muito difícil Deixa eu ver O equipamento Do Amigato Não sou novo Não O dele Estagnou aqui Acho que são só esses Ou não Não deve ser não Raridade 3 Deve ter uma outra Raridade Esse daqui É do Lumo O Delumo Failon Mas eu gosto Mais da armadura Que ele tá usando agora Beleza E é isso aí galera A gente vai finalizando O vídeo por aqui Eu vou ver alguma forma Da gente conseguir matar Aquele bicho lá Porque tá complicado Beleza E a gente se vê Nos próximos vídeos Não esquece De dar aquele like Se inscreve no canal Deixe nos comentários O que você quer ver E o que você gostou O que você não gostou Do vídeo Beleza Pra gente dar o feedback Aqui Valeu Um abraço Tchau